Olá! Que tal você vir com a gente para dar uma volta pelo centro da cidade de Limerick, olhando tudo 360 graus ao seu redor. Bora? Então embarca aí e vem com a gente! Durante o nosso passeio, nós vamos fazendo algumas paradas e mostrando para vocês os principais pontos da cidade. A primeira parada é aqui na Inry Street. A esquerda da rua vocês vão encontrar a imigração, que é onde a gente faz o visto. Um pouquinho mais para frente e ainda na esquerda, vocês também vão ver a Garda, que é a delegacia. E à direita aqui da rua tem a Link Brasil, que é o mercado brasileiro. Na nossa segunda parada, à esquerda da rua, vocês vão encontrar uma rede de supermercados muito conhecida aqui na Irlanda, chamada Dunes, ou como nós brasileiros costumamos dizer, Dunes. E à direita da rua tem a rede de lojas Deals, que também é muito grande em toda a Irlanda. Aqui você vai encontrar de tudo e a maioria dos produtos tem preço de 1,50 euro. E aí E aí E aí E aí Em nossa terceira parada, à esquerda da rua, vocês vão encontrar a Praça Arthus Key, que é o ponto central da cidade, e onde ocorrem eventos importantes como o Riverfest e também a patinação no gelo. Ainda à esquerda, vocês podem observar um ônibus azul, da empresa CityLink. Esse é o ônibus que vem do aeroporto de Dublin, direto para Limerick. Ou seja, quando você vier de Dublin, vai descer aqui nessa praça, na Arthus Key. E à direita da rua, tem o Shopping Center Arthus Key, que você encontra supermercado muito importante também em toda a Irlanda, que é o Tesco, e também a Eurogiant, uma concorrente da Dios, onde você encontra de tudo, e a maioria dos produtos também é apenas R$ 1,50. Em nossa quarta parada, vocês podem observar à esquerda da rua a St. Mary's Cathedral. Ela foi fundada há mais de 850 anos atrás, está localizada na Ilha do Rei e é um dos pontos mais visitados de Limerick. Prepare-se, porque estamos chegando agora na principal atração de Limerick, o King John Castle. Este castelo foi construído no ano de 1200, a mando do Rei John. Ele também está localizado na Ilha do Rei e é hoje um dos castelos normandios mais bem preservados de toda a Europa. Ele também está localizado na Ilha do Rei e é hoje um dos castelos normandios mais bem preservados de toda a Europa. Ele também está localizado no ano de 12. Legenda Adriana Zanotto 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 E à esquerda da rua está localizada a escola de inglês Limerick Language Center A esquerda, em reformas, está a Colbert Station, a principal parada de ônibus e trens. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E na nossa próxima parada, à esquerda da rua, podemos encontrar a escola NED. E em nossa última parada, está a belíssima St. John's Catedral, fundada há mais de 250 anos atrás. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Confira também no nosso Instagram todas as nossas postagens com muitas dicas e informações sobre intercâmbio em Limerick. E até a próxima!